Escuta bem o que eu vou te falar O DJ, quando o DJ fanta, vocês vão obedecer Pece não, pece não, pece não, pece não, pece No quadradinho, quando o DJ fanta Quando o DJ fanta, vocês vão obedecer Pece não, 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 pece não T règim ou de quanto De ladinho ou de quarto ou de quarto ou de quarto ou de onde o de Pra todas as meninas Bem novinho, ózinho tô legal Rebola o goiçozinho, goiçozinho, goiçozinho A menina se envolve Vai cê, vai cê, vai cê, vai cê, tá no porc Vai cê, vai cê, vai cê, vai cê, vai cê, vai cê, tá no porc Yeah, vai cê tá no pote Yeah, vai cê tá no pote Yeah, bem menina Escuta bem o que eu vou te falar Quando o DJ fanta vocês vão obedecer Pense na pense na pense na pense no quadradinho Quando o DJ fanda, quando o DJ fanda, quando o DJ fanda Vocês vão aprender esse Pesse, não pesse, não pesse.. De ladinho, ou de 4 De ladinho, ou de 4 Ou de 4, ou de 4 Para todas as meninas Bem novinho, ózinho tô legal Revala o goiçazinho A menina se envolve Vai cê, vai cê, vai cê, vai cê tá no pode Vai cê, vai cê, vai cê, vai cê, vai cê tá no pode Yeah, vai cê tá no pode Yeah, vai cê tá no pode Yeah, vem menina Legenda por Sônia Ruberti